Olá! Sejam bem-vindos ao Benjogando, eu sou a Baby. Estamos aqui com a nossa continuação. Vamos melhorar esse aqui logo. Esse aqui, né? Balotas. Eu devo ir pra 26 e pra 28 agora. Mas pelo menos agora a gente já fechou esse aqui. Então pra... Ai, mano, foi. Pra fechar esses dois, falta 21. 23 e 33. Temos que juntar 23. Vamos lá. Espero que eu fechar isso aqui antes desse. Vamos continuar, né? Se você é novo aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho. Dei o like ajuda bastante. Se inscreva nas redes sociais. A gente tem live na Twitch, 2 da terça, 5 e 6, 3 da noite. Só lives de RPG. E temos outros jogos aqui no canal. É... De computador. Tá? Tirando Cyberpunk, Cyberpunk foi no videogame. Foi no PS4. E as lives na Twitch são de RPG. E todos tem playlist aqui no canal. Pra assistir. Assistir. Tudo certinho. A gente tem Harry Potter. Tem... O bicho que ative o policial. Que por sinal, foi muito foda. Acabou a primeira temporada dele. Primeiro arco, né? Caralho, que eu tenho que... Ai, eu vi que eu sou fã pra pegar essa merda. Temos o New World, que ficou no lugar do... Do Todd, por enquanto, né? O Todd tá... Teve esse arco finalizado. Deve ter começado, na real, o Ecos de uma vida e o Vicknus. De uma Gea Anóptica. Que? E caralho. Queria muito pegar isso aqui. Mas eu tô com medo de vir aqui. E cair na tentação. Eu queria liberar aqui primeiro. Ai, não sei o que eu faço. Olha quanta coisa aqui embaixo. O negócio é chateada, né? Tá bem embaixo da terra. Tentando ver se tem alguma entrada. Por cima, pra ver se facilita. Enquanto... Tentando não. Tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. Mas eu não tô no meu... Entrada, assim, não. Acho que eu vou descer. Caralho, achei sem querer. Caralho, achei sem querer. Tá. Caralho, não é essa. Caralho, achei sem querer. Maravilhoso. Tá, aqui é a nossa saída. Caralho, mano. Surreal. É que é pra cima da montanha? Não, não é aqui. Aqui é a saída. Vamos voltar lá. Gente. Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí ai meu Deus do céu a mulher me cansa E aí E aí Se não Ela estava aqui Ele parece um monte de porta né Não é isso Não, acho que não Não vai ter nada aqui não. Acho que não vai ter nada. Não é bom não. Vamos lá. Eu vou lá logo. Depois a gente volta aqui. Porque eu não estou conseguindo achar. Só que você vai ficar levemente irritada. Porque está uma cidade enorme. Não mano, a área é por aqui. Não é não. Não é não. É por aqui. A saída é lá. Olha. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Espera aí. Tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Por que está fazendo esse barulho? Vamos salvar aquele cara ali. Esse cara, acho que ele se junta ao assentamento. Tá. É verdade. De nada. Feit! Aaaaah. É o mar. Caramba, mano. É fechadão mesmo. É fechadaço. Não é nem para ver o espetilhão. Parece roda. O que entra aqui? Eu vou arriscar. Ah, legal. Vai no esposa. Ok, não tem nada. Ok, não tem nada. O que é esse aqui? Que lugar é este? Não tem nome? Não. Caralho. Pega a tumba do rei Sayadi. Porra, não é possível. Não é possível, gente. É muito longe. 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 Eu preciso de volta. O papel que eu postar Ah não, é pergaminho. Ele não deixa de ser papel, né? Tudo bem, ele está aqui dentro. Um pouco eu vejo como a gente entra. Vou lá logo. Onde é que é lá? Onde é que é lá? Não está marcando não. O que é lá? É isso aí. O que é lá? O que é lá? Puta merda. Ah, mano. O que é isso aqui? Ah, que chique de papel, né? Que chique de papel. É a tela? Não. Vamos lá. Puta que pariu. Local de encontro de caçadores. Ah, pelo menos naquela corda dali a gente já foi tudo. Acho que eu vou... Vou me teleportar pra cá. Pra pegar essas coisas aqui e aqui. Já tem isso aqui pra liberar, né? E aí o que eu faço na minha vida? Eu não sei. Muita coisa. Mas eu nunca pelado, mano. Não sei até no fim, não. Tá. É... Parando. Tá bom. Tá. Um baú tá ali, já vi. E... Vou pegar isso aqui. Não. 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 É... Ai, amor! Pô, mas como é que eles estão vivendo? Pô, mas como é que eles estão vivendo? Vou subir lá, vou ficar escalar de novo Caralho, voador Caraca, olha isso Vou levar uma flechada pra ficar esperta Caralho 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 Anais da história Caralho 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 Tá. Sobe, moleque. Ok, ok. Peraí. Ai, desculpa, gente. Porque esse vento acaba comigo. Vai ser um vento e não dá, meu compadão não aguenta. Nossa, vai gargar toda a nuca. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Tá passando em vir aqui e dar a volta. Mas tem coisa do lado de fora do portão. Depois é pra cá. Eu vou pegar aqui. Vou pegar essas bordas. Cara, eu queria muito que vocês percebessem. Eu tentava vir pra cá. Eu acho que eu bem vou me teleportar. Não sei. Ai, deixa eu ver isso. Tá um talão Eu vou pegar a minha primeiro Eu vou pegar a minha primeira Eu vou pegar a minha primeira Eu vou pegar a minha primeira Ok Aê Ah, mano, eu não vou ler não Eu vou passar devagarzinho pra vocês lerem Eu vou passar devagarzinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu preciso deixar ver que está lá Pula na água Entendido Ah mano, pois é de chéu Deve ser titulado Deve ter visto Eu não sei Eu estou doido Eu estou com a minha palavra É muito legal Eu estou com a minha palavra Tchau, tchau. 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 Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos ver se tem saída aqui Nossa! Que susto! Caraca! Que susto, mano! Que susto! A porta fechou aqui atrás da gente! Que susto, né? Aí parecia que está atrás de mim! Aqui na... Region Online Peguei de levinho Ah mano, a pedra está levada Fechou sozinho de novo? Eu vou subir aqui Eu vou sair daqui Mano Fudeu! 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 Sai daqui! Fudeu! Fudeu! Sai da parede! Fudeu! 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 Não, aaaah Nossa, ele ali Ali? Ah, pera Ah, deu bom, deu bom Ah, fãs Emma Ava,emos Seus Aí, dá aquele save, né? Vai em cima da montanha Ah, isso daí que deve sair lá Ah, mano, deve ser Isso aqui deve sair aqui Deve ser, deve ser Vamos lá Deve ser Um bloquetinho que mata esse Vamos lá então Porra, é assim, a bagagem Tá bom Tá bom Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, tem aqui Seja lá o que seja Isso aqui Volta pro começo Vamos lá então Éhm Até todo Tá, tá, tô Tá seu O que é isso? Eu sei que eu falei que se foda, mas aí eu pensei se tiver um baú ali. Mano, ela tá de sacanagem, né? Ai, não falei? Não, mas não tô fazendo a pedra não, hein? É foda. É foda. Parece como um velho celer. O ar arreia de vinho. Estas barras ainda estão cheias? Tá, tem que beber dez vezes o troço. Ah, tem que beber dez vezes. Ah, é o que é isso? Tchau. 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 Não li o que ela falou e não preste atenção porque eu tava tentando olhar ali. E aí? E aí? A caixa. Você pode ver algo no cima. Mas é de me atingir. A bebida. Parece valioso. Um bom encontro, eu acho. Ah, essa saída. Tá voltando um! Solta aí, vó. Ah, dá pra ter tudo. Ah, dá pra ter tudo. Certo. Ah... 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 Caralho, mano, é sempre quando vai chover, é sempre quando vai chover traves de jogo, é surreal. E assim, eu tava do lado de dentro e nem tava perto. Eu tava lá dentro, acho que é por isso que eu tava rápido, porque eu tava lá dentro. Acho que foi por isso. Se você deixar eu subir em você, eu subo. Mais perto é esse. Ah, mano, não é possível. Ah, mano, não é possível. Não tem desculpa, rat. Nós vamos fazer isso, rapidamente. Caralho, cara. E ele errou. Não tem desculpa, não tem desculpa. Ai, parou de chumelha essas. Eu tenho que jogar 10. Cara, não tem desculpa. Cara, não tem desculpa. Cara, não tem desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Mano, como assim? Como assim, cara? Não tá pegando. Vamos lá. Vai por bem, vai por mal. Vamos lá. Inscrição do Apagada. Tá bom. Esse aqui tá aqui. Vamos lá. Ah, mano. Sério. Gente, eu não tava... Não tava nem apertando que ela sobe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem carta, não tem nada 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 Não, pera Não tem nada 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 Oh Deus, como eu não estou sabendo o que fazer aqui O que o senhor quer, moça? Fala comigo Vem, fala comigo aqui, moça Moça, moça Será que é uma missão? O que é uma missão? O esposto está durando Agora que eu vou mais no remédio Eu não vou bater coisa pra cacete pra gente pegar ainda Ficou até tristeza. Eu só queria pegar esse mistério logo. Eu tô fugindo muito, não. Então, aqui eu estou. E aí. . 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 Vamos lá, vamos lá Agora apareceu Agora apareceu Você caiu sobre as atras E eles sempurram Ela é morta E põe E põe Você fez alguma desculpa aqui Eu posso sentir a desculpa A pele rosa Não Não, o que você fez? Sua sangue Vacações, delirantes Eu ouço você arranha nas paredes de uma mulher Você não me dá um segundo de paz Arranha, arranha, arranha Ui, vai me chamar de assassino Eu te chamava Mas eu vi você tamando com os pardais A noite inteira A luz do luar tamando, tamando, tamando Roubar meu dinheiro pra pedir minha cabeça Eu te matei porque você me abrogou Eu sinto muito Para sempre juntos até mesmo na morte Ele matou sua amor Um pequeno sorriso que ele se cria com a culpa Mano, eu não sei o que aconteceu Eu só sei que a gente se afastou e funcionou Então assim Foda as ideias Não siga o baile Pelo menos a gente fez 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 E sinto menos Idiota Tô até o bairro Oui Tô até o bairro Tô até o bairro É isso aí Tô até o bairro Ah, mano. Ah, mano. Eu tô com muito marquinha aberta a minha cabeça. A gente só viu um pouco. Eu tô com muito marisame, eu quero ainda. Ah, tem que quebrar alguma coisa, mas tem que ver o quê? Vamos lá. Vê se por aqui embaixo dá pra ver alguma coisa. Não. 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 Sai junto. Quando você tá lá? Vai. buscar um pouco mal. Não. Viu? Viu qual a mais! CarSS4 Como é que eu vou fazer isso? Para nada é fácil, mano. Ai, que susto, porra. Ai, que susto. Ah, eu vi aquela susto de olhos e joguei para a sorte, né? Virei te mostrar de lá. Eu não sei quantos saques e ataques já sofremos. Parei de contar nas horas que chegaram. Bandoleiros, biques, animais selvagens, nós não somos tão poucos e temos não podermos passar mais nenhuma noite insegurosa. Somente os fantasmas e os nossos sensitaios andarão pelas terras piultoras. Vamos gelar. Sandrick. É verdade. Ah, vamos. Ah, vamos. Ah... Não, 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 não... Tem um pôr do saldo aqui? Tem aqui Tem, tem, tem Um minuto, gente, que a minha mãe entrou aqui Reclamada do vizinho Deixou a porta aberta Meu pai chegou, ele vai começar a ver a televisão e já viu Mas é uma coisa que eu vou fazer Uma vez que você está me lembrou Um minuto Vamos lá, vamos lá 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 É óbvio, óbvio que não chega. Eu tenho que descobrir a forma de fazer isso aqui. Achei. Mano, eu só queria que pareça de chover nesse lugar. Achei foi, né? Os tesouros foram... Agora a gente tem aqui, aqui... Ali a gente pode se teleportar para a cidade, tá susso? Tchau, tchau. 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 There are wolves, bears! You will be sorry when I am eaten. Who will sing of your deeds then? O que é isso? O que é isso? Você vai ficar desculpada quando eu comecei! Quem vai cantar suas ferramentas? Então eu sou... Fica! Vem aqui e me enquece! Há um fulgão, peças! Você vai ficar desculpada quando eu comecei! Quem vai cantar suas ferramentas? Bilhete que não gaste não só dessa mulher. Ela segue a gente por aí vomitando as deiras. Os versos dela fizeram meus ouvidos sanguírem. O que é isso? 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 A gente fugiu. O desenho não compreendeu. O que eu tenho que fazer com essa mulher? Você não vai ganhar o centavo de mim. Pega esse dinheiro de você. Pago qualquer coisa para me liberar de você. Um de dois. Agora eu agradeço, mas por favor, deixe de sair. Isso não vai fazer poesia, Eivor. Ficou algo, qualquer coisa. Fleta de fute e longa de gato. Oh, Eivor, eu pregunte o seu destino. Parting é um sorriso que me engança a minha cabeça. Isso não vai fazer poesia, Eivor. Eivor? Faça algo! Qualquer coisa! Eivor fugiu do passado com muita velocidade para flabbergast. Eivor fugiu do frio. Ninguém de vocês possam viver hoje. Só um pequeno descoberto é tudo. Eivor só vai sair. Eivor fugiu do passado. Eivor fugiu do passado. Eivor fugiu do passado. Eu não vou dar dinheiro, se isso é o que você procura. Dinheiro? Você me desculpe. Eu sou um artista. Grubby coin não me mantém. Poeta é a minha carne e a mead. Eu tinha que ter feito isso desde o começo, que era o que eu queria. Ah, não foi, gente. Meu Deus, eu vou matar essa mulher. Ah, que pena que eu não dá. Ah, que pena. Enough. Stop following me. I cannot. For walking in your footsteps has let me sup at the cup of inspiration. You are my life's great purpose. Enough. I won't listen to your blapper anymore. First there was a famine and now look here a feast. Fare thee well, Eivor of the Raven clan. Your exploits will live on in me. Now I thank you, but please, take your leave. Fare thee well, brave hero. Perhaps we will meet again. Gods, I hope not. As vezes você faz uma coisa boa e você se fode por isso. Meu Deus. Meu Deus. Bate no raposinha. Dá a raposinha. Meu Deus, mano. Meu Deus. Bateu na raposinha, mano. Tô perdida? Ai, tia. Ai, cara. Ai, cara. Alguém está errado. Foul. Cursed. Alguém está errado. Alguém está melhor. Alguém está errado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que você vê, meu amigo? A chave tá aqui dentro Nossa! Caralho! Cheio de ouro Pera, aqui na impulsão? Não, mas bem podia ser Embaixo aqui da terra O que você vê? O que você vê? O que você vê? Ah, é tudo que você vê O que você vê? O que você vê? O que você vê? O que é essa? Eu não consigo pegar Ah, mentira! Eu não consigo pegar Por que não pega? Ah Faz o seguinte, eu vou marcar bem onde eu tô E nunca mais risco de marcar Apenas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.